Eita pau, a qualquer momento pode chegar o pau e cortar meu paaaaaa Ah, o coxixo, coxixo tá vindo ali Grande Mari Nelson, diga aí minha bicha Coxinha, eu queria te pedir um pau De novo esse papo? Coxinha, eu queria te pedir um favor Pedi? Até aí sem novidades Diga aí o que é que você ordena pra essa sua piscateira safada Rapaz, eu tô com prisão de ventre Eu seguro e você tira, coxinha Esse é o bom da morte Senhor Barriga, o senhor veio pagar a conta, entendeu? É claro E fiquei feliz em saber que a senhora já tem o chip da Claro Olha aqui o que é que eu tenho pra boloide idiota Toma Ei, ei, meu irmão, meu irmão Faça isso com o rapaz Pô, mano Toma, toma Ai Ei, ei, ei Eu não disse que Um tem vírus, outro tem barata Ai... Olha aí, irmão O papacapiii Ô, coxinha Você sabe se o pai da Kim está em casa? Vamo comigo ali no salão do Seu Madruga Cortar os nossos cabelos, ahm? Eu não acredito, dog dog Tu é mesmo uma criatura Atrivida Tu vai cortar os cabelos com ele Mas... E o que te interessa, ei? Aquilo ali aprendeu a cortar o cabelo no teleférico Teve um dia que eu fui cortar os meus cabelos lá Hein? Ele fez merda nenhuma Eu fiquei que parecia a sua mãe Mas, coxinha, todo mundo fala bem Só Ô, coxinha, eu acho que é ele que tá vindo pra cá, ó Gente, gente, eu não acredito Tô cagada Sass Aaaaaaah Pequena Pequena Menina, tu viu? A nossa amiga ganhou Os jogos das raspadinhas do rio Miiiiaão E aí, as novidades? Ah Não interessa pra você A novidade é que eu terminei um curso de Oficador Coisa de primeiro mundo Amiga, tu vai Oxiara essa pequena alegria Morra Aiiiiiiiiaa Tu já é uma autarquia Tu já é um Atravancamento Uma combi cheia de Maconha Um carrinho de mão carregado de Bosta Um tonel de Cucu Brigada Charrete E quando é que tu vai começar a fazer esse Pinhas Começa a usar Não vai ser mais preciso Por que? Jaquen Isso é problema meu Oxiiiiiiiiiiiiim Eu vou pro salão ajeitar as coisas e te espero lá, tá bom? Bate! Eu não quero! Tchau, bye 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 Baitola Vai te embora Um picão preto Um picão preto Desse que não sabe nem o que diabo é uma febem E aí